Irmãos, conforme nós falamos, hoje nós vamos iniciar, portanto, essa nova série temática para o mês de maio, Santidade na Família. Como promover a santificação na família? Como promover a santificação na família? Esse é o tema da nossa mensagem nessa manhã. E antes de abrir o texto, que será o texto para a nossa edificação, que se encontra no livro de Jó, eu quero considerar três coisas. Uma, eu quero considerar, nesse início, nessa introdução, uma situação hipotética, depois uma reflexão, e depois a gente avança para a exposição do texto. A situação hipotética tem a ver com decisão, e eu queria que você pensasse comigo. Ela é meramente hipotética. Se tivéssemos que tomar uma decisão radical, uma decisão radical entre ser bem-sucedido financeiramente, nossa família, nossos filhos, os investimentos que nós fazemos, as expectativas que nós geramos, para que eles fossem ou para que eles sejam bem-sucedidos financeiramente, reconhecidos, aplaudidos, notados na sociedade, ou ficar a vida inteira vivendo de modo precário financeiramente. Mas, com um detalhe, uma família forte na presença de Deus, piedosa, humilde, atuante na sociedade, que escolha nós faríamos? Que escolha? Se nós pudéssemos fazer esse tipo de escolha, qual a escolha nós faríamos? Não, eu quero que meus filhos sejam bem-sucedidos. Minha casa, eu quero ter uma casa boa, quero ter isso, quero ter aquilo. Mas, se eu fizer essa escolha, talvez isso vai prejudicar isso e aquilo, aquilo outro. Então, em razão disso, eu prefiro viver toda a minha existência de modo mais precário. Mas ter uma família coesa na presença de Deus. Será o que nós escolheríamos? Existe uma pressão na sociedade, uma pressão materialista, do que é ser uma pessoa bem-sucedida? E aqui, longe de mim, está dizendo que é pecado ter riqueza ou ser bem-sucedido. Nada disso. O homem que nós vamos ler hoje, a história dele, é um homem rico, bem-sucedido. Do ponto de vista espiritual, nós saberíamos dizer, nessa manhã, fazendo um autoexame, como se encontra a saúde espiritual da nossa família? Você poderia parar, olhar para o cenário da sua casa, nesse ambiente onde você vive, onde você conversa, interage, instrui, recebe instrução, você marido, você mulher, os filhos. Você saberia dizer como se encontra a saúde espiritual da sua família? Você avalia essas coisas? Você nota, você observa, você faz reflexão sobre isso? Irmãos, a nossa preocupação, a preocupação contemporânea, talvez sempre existiu, é provável que sempre tenha existido, mas de modo bastante acentuado hoje, nossa preocupação hoje, nós preocupamos-nos com educação, nós preocupamos com o curso de inglês dos nossos filhos, nós preocupamos com o esporte, nós preocupamos com a academia, com a saúde, nós preocupamos com a profissão, nós preocupamos e planejamos as nossas viagens, nós preocupamos com o tipo de carro nós queremos adquirir, o tipo de casa nós queremos construir, nós preocupamos com isso tudo. Mas não temos a mesma diligência, a mesma preocupação com a vida espiritual dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa família, do nosso conge. Nós não temos essa mesma gana, essa mesma garra, não está presente no nosso coração. E por que nós ficamos com esse tipo de inércia? No que diz respeito à vida espiritual da nossa família, à santidade da nossa família. Você sabe por quê? É porque talvez não seja prioridade. É porque talvez nós não temos uma compreensão elevada da santidade de Deus, e por isso a gente vai vivendo e tocando a vida sem analisar, sem refletir sobre essas coisas. Ficar para nós. Tem famílias que são maravilhosas, não são? A gente olha assim e fala, uau, puxa, que família. O estilo de vida de algumas famílias é algo contagiante. Você olha e você fala, eu quero imitar de alguma forma, eu quero que, de acordo com aquilo que os meus olhos estão percebendo, aquilo que eu vou intuindo daquilo que ela está fazendo, está perto de mim, às vezes na igreja, às vezes no encontro como nós tivemos na quarta-feira, aquilo que é vivenciado naquela família, aguça em nós um desejo de sermos parecidos com aquela família. E eu penso que Jó é esse tipo de gente. Jó, ele tinha uma família cujos traços eram assim, maravilhosos, do que relata, especialmente da dinâmica dele, de modo mais pessoal, como sacerdote do lar. Ele foi um homem que cuidou da vida espiritual da sua família. Jó levou isso a sério. Jó tinha isso muito bem definido no seu coração e na sua dinâmica, na sua prática. Isso estava muito presente. O coração de Jó estava encharcado disso. Ele influenciou com o seu exemplo, ele influenciou com a sua prática, com a sua vida piedosa. E nós podemos aprender algumas lições sobre a santificação da família com Jó. E o que fazer para ter essa dinâmica, ou para promover a santificação da nossa família? O que é que nós podemos aprender com Jó? Algumas lições. Vamos ao texto e nós vamos ver essas lições hoje. Capítulo 1º de Jó, versículo 1, ao versículo de número 5. Assim está escrito na palavra de Deus, com a sua Bíblia aberta e mantém a sua Bíblia aberta, por favor, diz assim. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior, o homem mais rico de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes. Cada um por sua vez e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente, diz a palavra de Deus. Algumas lições. A primeira lição, irmãos, para promover a santidade ou a santificação na vida da família. Primeira lição. O versículo 1 diz assim que este homem era íntegro, reto e temente a Deus e que se desviava do mal. Esses mesmos adjetivos que são encontrados aqui são verbalizados pelo próprio Deus no capítulo 1, versículo 8 e no capítulo 2, versículo 3. Deus mesmo diz que Jó é esse tipo de gente. Ele é íntegro, ele é reto, ele é temente e ele se desvia do mal. Para promover a santificação da família, para alcançar êxito, segundo a graça de Deus, antes de fazer vem o ser. Ninguém, ninguém, absolutamente ninguém tem como fazer aquilo que não faz parte do seu ser. Ninguém tem como dar para o outro aquilo que ela não tem, queridos irmãos. Quantos aqui me entendem? Ninguém tem como dar para o outro aquilo que ela não tem. Por isso, por isso eu preciso que você preste muito atenção nessa manhã. Você homem, marido, você mulher, mãe, você filho. Você precisa prestar atenção nisso nessa manhã. Vida com Deus conta muito. Na santidade, na santificação, na busca por uma vida que glorifica o nome do Senhor, que faz com que o coração de Deus fique feliz por ver o nosso progresso, o nosso crescimento em Cristo Jesus, o seu filho Jesus. Vida com Deus conta muito. O mais importante é o ser do que o fazer. Não adianta você ter um ativismo religioso se você, de fato, não é uma pessoa que tenha vida com Deus. Não adianta. Você pode se virar, você pode estabelecer metas, você pode criar um tantão de coisas, buscar metodologia, isso e aquilo outro. E eu não estou dizendo que isso seja ruim, mas se você não tem vida com Deus, se você não tem integridade de um coração que é reto para com Deus, se a sua vida não revela o seu caráter cristão na sociedade, que as pessoas possam olhar e falar, essa pessoa se parece com Deus, se parece com o Cristo que ela anuncia, você não tem como avançar e produzir uma santificação no seio da família. Não existe essa possibilidade. O fazer precisa ser uma consequência de quem nós somos. Nossas práticas precisam ser uma consequência, um resultado de quem nós somos em Deus, de quem nós somos em Cristo, de uma identidade que nós já temos forjada pelo Espírito de Deus. Não tem como oferecer aquilo, não temos como oferecer aquilo que nós não temos. Como nós vamos falar de integridade para os nossos filhos? Como que nós vamos falar de integridade para o nosso cônjuge? Como que nós vamos falar sobre a necessidade de retidão, de ser uma pessoa justa? Como que nós vamos falar de temer a Deus? Como que nós vamos falar que nós nos apartamos do mal, se tantas vezes nós nos vemos nesses caminhos que são contrários à vontade de Deus? É extremamente contraditório. Depõe contra a nossa fala, contra o nosso discurso. Isso apaga aquilo que a gente vai construindo do ponto de vista da fala. Não pode. Não pode. Como é que está a sua vida com Deus? Homens, pais, maridos, nosso cônjuge, nossos filhos podem olhar para nós e falar assim, papai é um homem que teme a Deus. Papai é um homem íntegro. Papai é um homem santo. Papai é um homem piedoso. Papai é um homem humilde. Eu vejo na prática do papai que ele de fato, aquilo que ele fala com a gente, ele pratica aquilo que ele fala. Mas e você, minha irmã, será que os seus filhos, será que o seu marido pode olhar para você e falar assim, a minha mulher é uma mulher piedosa, essa mulher ama o Senhor Jesus, essa mulher ama a causa do Senhor Jesus, ela ama a palavra do Senhor Jesus. Eu a vejo. Os seus filhos podem olhar para você, mas e você, filhos, crianças, crianças, vocês, adolescentes, moços e moças, os pais de vocês podem olhar para vocês e falar assim, meus filhos temem a Deus, meus filhos têm aprendido, a prática deles tem mostrado que o ensino da sã doutrina tem feito um efeito, uma mudança no coração deles. Será que os pais de vocês podem olhar e verbalizar isso com alegria, com gratidão? O testemunho de Jó era algo poderoso diante da sociedade e diante das vistas dos seus filhos. Ah, o testemunho de Jó. O testemunho de Jó é maravilhoso. Os seus filhos viam que ele era assim, ele vivia assim, ele agia desse jeito, mas ele não destoava da sua dinâmica do lar com a sociedade. A sociedade, o conceito aqui, quando o texto diz assim que ele era reto, esse é um conceito para dizer sobre o seu caráter, sua ética na sociedade. Não só os seus filhos, a sua mulher sabia como ele era, mas a sociedade olhava para esse homem rico, que tinha posses, que tinha muitos recursos e falava, esse homem, eis aí um homem santo. Este homem promove santidade na família, esse tipo de gente. O patriarca Jó, ele tem um exemplo maravilhoso de alguém que fazia o que fazia por causa daquilo que ele era. tinha a ver com o seu ser, com essas coisas que tinham acontecido aqui dentro dele. Ele tinha uma moral elevada. A sua prática era fruto, era resultado de quem ele era na sua vida com Deus. Ele tinha vida com Deus. Jó era um homem maduro, Jó era um homem piedoso, Jó era um homem santo. O exemplo de Jó é algo que enaltecia e glorificava o Senhor Deus na sociedade e no ser da sua família. Ah, queridos, para promovermos, para cooperarmos, para que haja uma santidade, uma santificação que está em progresso, que está se processando na vida, na nossa vida, na vida da nossa família, nós precisamos considerar que antes de fazer, vem o ser. Segundo lugar, elimina as justificativas infundadas. Para promover a santificação na família, nós precisamos hoje tomar uma decisão aqui de remover as justificativas infundadas. Porque a nossa lerdeza, a nossa inécia, a nossa preguiça soma-se com as justificativas que nós temos, que nós elaboramos, bem arranjadas, sistematizadas, organizadas, que tem lógica. Quando você fala, não, mas realmente, realmente, ele tem razão. Ela tem razão. Os nossos filhos também apresentam essas justificativas para nós. só que elas não têm fundamento, elas não subsistem. E eu penso que o testemunho que nós encontramos aqui, da dinâmica de Jó com a sua família, desconstrói tudo isso que a gente tem hoje erguido para dizer, ah, eu não posso, eu não consigo. Porque, afinal de contas, Jó tinha muito trabalho a ser feito. Ele tinha muito trabalho a ser feito. Ele tinha uma ampla responsabilidade. Ele tinha uma ampla responsabilidade, irmãos. Vejam o que diz o texto. Possuía sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço. Você está notando que esse homem poderia apresentar uma dezena de justificativas? Ele poderia. A minha agenda está congestionada. Eu tenho muita coisa para fazer neste dia. Eu tenho que ir. Eu tenho que ver como é que está lá essa questão das ovelhas. Eu tenho que ver se os pastores estão cuidando bem. Mas eu preciso também sair para o outro pasto para ver como estão os camelos. Eu preciso ver também se as minhas juntas de bois, se elas estão bem. Se elas estão bem cuidadas. E os meus empregados? E as tarefas? Eu preciso saber como eles estão executando, se eles estão desempenhando bem as tarefas que foram distribuídas. Ele poderia, com base nisso, falar. Eu não posso. Eu não dou conta. Jó, todo dia, irmãos, todo dia, criteriosamente, ele tinha que analisar a bolsa de valores. Como é que estão as ações relacionadas aos camelos hoje? Ele tinha que olhar o gráfico. E as juntas de bois? Será que a roupa de bois, será que o valor caiu? Será que aumentou? Será que agora é o momento de vender? É o momento de comprar? Ele tem que avaliar isso. Ele tem que avaliar sobre as ovelhas. É momento? É momento? De tosquear? É o momento de fazer isso? De fazer aquilo? O que é que eu faço hoje? E o responsável por esta área? E o responsável por aquela outra área? Será que ele pode... Será que ele está dando conta? Será que ele está desempenhando bem a tarefa e a função para a qual eu o chamei? Vocês percebem que ele poderia apresentar diversas justificativas? Olha só o que um advogado americano disse em um livro que é conhecido como o Pai 60... 60 minutos, se não me trai a memória. Alguma coisa de 60. Ele diz assim, quase todos nós possuímos a estranha capacidade de inventar ocupações desnecessárias. Não importa se o trabalho exige de nós muito ou pouco. Nem mesmo se temos emprego ou não. O fato é que sempre acabamos arranjando inúmeras atividades que nos afastam daquilo que realmente importa. É muito atual para a nossa geração contemporânea. É um tantão de coisas que surge, que a gente cria, que aparece no caminho, que nós vamos incorporando a nossa dinâmica. Mas com Jó não era assim. Com Jó era diferente. Jó não usava como justificativo os seus afazeres para realizar a sua principal missão. Cuidar da sua família. Velar pela vida espiritual da sua família. Cuidar da piedade da sua família. Fazer com que a sua família absorvesse os valores do reino de Deus. Esse homem era um homem extremamente engajado. Dedicado. Ele sabia o que era prioridade na sua vida. Porque não adianta ter bens, ser bem sucedido nessa área das finanças. Fazer com que as pessoas olhem para você e aplaudam você dizendo, olha só quanto ele tem, quanto ele ganhou, quanto ele acumulou. Se a família ficará perdida no meio do caminho. Não adianta. Eu gosto muito do registro que se encontra no livro de Esdras, no capítulo 8, versículo 21. Quando ele tinha a possibilidade de pedir o rei uma guarnição para proteger o povo que ele estava liderando depois do cativeiro babilônico. Só que ele tinha dito, tinha verbalizado, feito com que as autoridades conhecessem, que eles não precisavam que Deus iria protegê-lo. Mas de repente ele para e olha para aquela montoeira de gente, idosos, crianças, animais, os bens que eles estão levando. E ele então fala, puxa, o que fazer agora? Aí ele convoca o povo para jejuar e orar. E na oração ele faz uma oração assim. E nós jejuamos para que o Senhor Deus nos concedesse jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo quanto é nosso. Esdras entendeu o seguinte? Não adianta chegar em Jerusalém levando ouro, levando isso, se os nossos filhos, se a nossa família ficar no meio do caminho. Que missão bem sucedida é essa? Que a gente chega lá, que a gente constrói patrimônio e entretanto a família fica destruída? Jó está mostrando para nós, ele tinha uma agenda, ele tinha muitos compromissos, mas nada disso o fez negligenciar a sua principal função. A sua principal função. Pare de apresentar justificativas infundadas. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho tempo. Para com isso. Para com isso. É uma questão de prioridade. Aquilo que é prioridade para você, aquilo que tem realmente valor para você, aquilo que assume o topo. Você vai colocar o seu coração nessas coisas. Se você colocar o seu coração no trabalho, no dinheiro, no entretenimento, no maratonar, na Netflix, nessas coisas. Não vai sobrar tempo mesmo. Mas sabe por quê? É porque são essas coisas que são importantes. Se você, porque é sabido que alguns rapazes mais jovens que se casam para liderar a esposa, para cuidar da esposa, ficam maratonando no videogame a noite inteira, a madrugada inteira. Não tem vida, não tem vida, não tem jeito. Isso pode ser uma tragédia. Terceiro. Cuide da saúde espiritual da sua família. Se você notar no versículo 5, diz o texto assim, decorrido o turno de dias e seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificavam. E a finalzinha do versículo diz assim, talvez tenham pecado, ele dizendo em seu coração, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Sabe o que acontece aqui? Jó era um homem atento. Ele ficava atento. Seus filhos tinham uma relação bastante coesa, uma amizade bastante estreita. Os filhos faziam os seus banquetes, convidavam as suas irmãs para que elas viessem. Eles não tinham esses atritos. Era assim, uma relação bastante aberta no sentido de que era franqueado para as irmãs, era estendido para as irmãs, esse convívio, essas festas que eles promoviam. Mas Jó estava sempre atento. Talvez como pai, porque tudo que nós queremos como pais, aqueles que tem mais de um filho, ou mais de dois filhos e por aí vai, é que os filhos sejam amigos. É coisa boa demais a gente olhar para os filhos e falar, meus filhos são amigos. Meus filhos têm uma amizade estreita, mas Jó, ele, conquanto tivesse o coração feliz e grato por isso, ele ficava de olho na vida dos seus muitos filhos. Ele não negligenciava, ele ficava atento, olhando, vendo as coisas se processando, e à medida que elas se processavam, ele cuidava da vida espiritual dos seus filhos, porque isso importava. Isso importava. Agora, deixe-me frisar duas coisas aqui nesse ponto, sobre o cuidar ou investir na vida espiritual da família. Duas coisas. Primeiro, Jó cria na doutrina da depravação. Jó não era ingênuo, e Jó cria, e tinha isso muito bem assentado na doutrina, na natureza divina, na santidade de Deus, de quem é Deus. Se você não tiver essas coisas bem assentadas, você vai negligenciar o cuidado com a saúde espiritual da sua família. Jó compreendia, mas não era só uma compreensão intelectual sobre a doutrina da depravação. Ele cria que, de fato, o homem é propenso para a maldade. Jó não tinha uma visão romântica sobre a natureza dos seus filhos, a natureza humana. Ele não tinha esse romantismo que tantas vezes nós temos. Meninos bonitos. Olha os cílios dos meus filhos, meninos pequenos ainda. Você olha e fala assim, olha. Olha os olhos. Olha o penteado. Olha o look. Uma das coisas que eu mais aprecio nas crianças pequenas que nós temos, pela graça de Deus, várias, é o look delas. Chega aquelas crianças no colo. O cara com sapatinho. Um ano de idade, o sapatinho, calça jeans, camisa invocada. As meninas também não ficam para trás. E aí a gente meio que romantiza. Meio que romantiza. Jó, ele sabia teologicamente que o homem é mal. E ele sabia empiricamente que o homem é mal. Veja. Passa aí a sua Bíblia. Chega no capítulo 14. Para você ver a descrição que ele faz. Vejam só que texto maravilhoso. O homem nascido de mulher vive breve tempo. Cheio de inquietação. A vida é sofrida, né, irmãos? É ansiedade, é medo, incertezas, né? Vive breve tempo. E o breve tempo que vive, vive padecendo desses negócios, né? Noites cumpridas. Noites longas. Insônia. Essa coisa toda. Nasce como a flor e murcha. Foge como a sombra e não permanece. E sobre tal homem abre os olhos e o fazes entrar em juízo contigo? Quem da imundícia poderá tirar coisa pura? Ninguém. É a compreensão que ele tem da natureza humana. A natureza humana, como o cara orou aqui, é sombria, é poluída, é pecaminosa. E Jó, portanto, irmãos, ele não tinha essa ideia romântica sobre seus filhos. Um tempo desse, um pai conversava comigo e ele estava muito frustrado, muito decepcionado. O seu filho pequeno. Pequeno. Primeiro ele queria que o filho acatasse todas as instruções que tinham sido dadas pelo médico. O médico tinha falado de como o filho tinha que se comportar. Depois o filho começou a dar um corcó nele. Corcó é um ditado que a gente usa lá no Espírito Santo para dar a volta no sujeito. Mentir para o cara, né? Aí ele sentiu tapeado. O filho tapeou e ele ficou muito frustrado. Como é que pode? O menino vem para a igreja. A gente lê bíblia com o menino. A gente ora com o menino. Eu falei, eu estou ouvindo assim. Falei, mas como assim? Falei, irmão, você construiu uma expectativa muito alta. O seu filho é pecador. Ele precisa de Jesus. Ele precisa do evangelho. Meu irmão, nós precisamos do Senhor Jesus. Você precisa. Sua mulher precisa. Seus filhos precisam. Todos nós precisamos para de ter essa ideia romântica com os filhos. A gente precisa sentar com os filhos e falar do evangelho para os filhos. E mostrar para os filhos que eles sem Cristo, eles não são nada. Eles estão perdidos. Pastor, é um desafio muito grande a linguagem. Eu sei que é. Eu estou no mesmo barco que vocês. Jó não tinha essa ideia romântica. Nada de romantismo. Meus filhos. Olha, talvez os meus filhos. Diz aí o texto. Talvez os meus filhos tenham pecado contra Deus. Tenham blasfemado. Olha só. Talvez eles tenham blasfemado contra Deus no coração. Pecados incultos. Pecados do porão do coração. Eu não vi eles verbalizarem. Mas lá dentro. Lá na fonte que está poluída. Pode ser que isso estivesse gestando pecados contra o Senhor Deus. Deus, você não vai buscar a santificação da sua família se você tiver uma ideia romântica. Marido chega para mim às vezes e fala assim. Ah, eu não quero mais viver com essa mulher do jeito que ela tem agido. Esse tipo de mulher eu não quero. Ou então às vezes a mulher diz. Aí eu falo, não, mas quando você casou já era assim. Agora seus olhos estão mais abertos. Você está debaixo do teto. Já era assim. Talvez até pior. Você que não quis ver o que já existia. Mas você fez uma aliança. Agora você vai desistir? Você prometeu que iria cuidar. Você prometeu que iria imitar o Senhor Jesus. A mulher prometeu que iria ser submissa com uma igreja. Ué. E você está nessa toada. E os nossos filhos estão aí nesse miolo. Nesse barco conosco. Aí a ideia romântica vem. Impede de avançar. Sabe por quê? Porque você não olhou para a descrição que a Bíblia faz do ser humano. Ele é propenso para o mal. Ninguém ensina ninguém a praticar as coisas ruins, não. Ensinar a fazer coisas boas aí requer muito tempo, muita dedicação. Mas fazer coisa ruim? Não. A natureza já tem essa predisposição. Mas, esse tipo de gente que promove, que coopera para a promoção da santificação na família, tem também uma compreensão muito elevada de quem é Deus. Porque não basta você olhar para o ser humano e falar, ah, é extremamente mal. Terminantemente mal. Se você não tem uma compreensão de quem é Deus. Jó tinha uma compreensão elevada da natureza divina. O cuidado com a santificação da família passa pela compreensão da santidade de Deus. Se você não compreende a santidade de quem é aquele, adiante de quem. E a visão que Isaías viu dos serafins que dizia, santo, 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 é o senhor dos exércitos. Você vai ter uma vida relápsia. Sabe por quê? Porque é o referencial de quem é Deus que nos impulsiona a buscar a santificação. É o saber quem é Deus, aquele que diz ser de santos porque eu sou santo. É que fala assim, gente, nós estamos fora do prumo. Família, nós precisamos avançar. Família, nós precisamos honrar o Senhor Deus. Ele tinha essa compreensão. E eu quero dizer para você aqui, que o cuidado da santidade da família toma, portanto, Deus como referencial. Talvez você fale assim, pastor, mas aí o sarrafo é muito alto. Mas Deus não tem padrão inferior, meu amigo. O seu padrão não sou eu. Embora eu deva servir de exemplo e viver uma vida santa. para a minha família e para a igreja, para a comunidade. Mas o nível, o referencial, o padrão é o Senhor Deus. É o Senhor Deus. Jó tinha essa compreensão da santidade de Deus. Somente as pessoas que têm a compreensão da santidade de Deus. Da pureza de Deus. O Deus que é puro de olhos. Vão buscar a santificação. Se você está estagnado. Se você não está dando atenção. É porque talvez a sua compreensão de quem é Deus. Esteja prejudicada. Tem uma lacuna. Tem um hiato aí que não está fechando. Que não está permitindo com que as coisas se fechem. E é por isso que você não valoriza. É por isso que você não se empenha. É por isso que você não busca pais, mães, filhos. Os que já compreenderam isso. Estão devidamente desempenhados nisso. Mesmo reconhecendo as fraquezas. Mesmo reconhecendo as oscilações. Mesmo reconhecendo os tropeços. Mas eles falam. Não tem jeito. Não tem como recuar. Tem que buscar a santidade. Agora olha só. Olha só que coisa. Investir na vida espiritual da família. Com essa agenda que nós temos. Abarrotada de coisas. Congestionada de compromissos. Nós temos toda a sorte de coisa para fazer. Toda a sorte de coisa para fazer. Algumas coisas são urgentes e são necessárias. Nós temos que executá-las. Mas tem algumas que são fúteis. Os nossos compromissos, talvez num volume maior, são de coisas fúteis. Coisas fúteis. Bolhas. Faz parte da vaidade. Faz parte da vaidade. Agora vejam. Vejam. Que investir na vida espiritual da família envolve três coisas. Eu queria que você olhasse. Envolve três coisas. Primeiro. Envolve trabalho. Dar trabalho. Dar trabalho. O texto diz assim. Em decorrido o turno de dias de seus banquetes. chamava Jó a seus filhos e os santificava. E mais adiante dizia assim. E oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Isso dá trabalho. Isso envolvia trabalho. Muito trabalho. Muito trabalho. Envolvia trabalho. Se você quer cooperar com a santificação da sua família e você não quer ter trabalho, então a coisa não vai funcionar. Se você quer esperar que os outros cooperem para que a sua família cresça em santidade, em vida pura, e você fica negligenciando aquilo que é dever seu, que é dever nosso, não vai rolar. Envolve trabalho. Muito trabalho. Às vezes você vai ficar exausto. Mas é necessário. Segundo. Envolve prioridade. Envolve prioridade. O texto diz assim. Que ele levantava-se de madrugada. Você se lembra que eu falei? Que ele teria muitas justificativas, muitos investimentos, muitos empregados, Então, para dar conta de fazer o que tem de fazer durante o dia, o que é que ele fazia? Vou levantar de madrugada. Vou levantar de madrugada. Vou mudar a minha rotina, os meus horários, vou estabelecer que o cuidado com a minha família, com os meus filhos, é uma questão de prioridade. O trabalho eu vou fazer, porque tenho que fazer. E se eu não posso fazer no horário que eu tenho responsabilidade no que tange a minha vocação na sociedade, então eu levanto mais cedo. Eu levanto mais cedo. Imagina só. Quantos filhos ele tinha? Filhos homens. Sete. Quantas meninas? Três. Ele dava atenção um por um. Um por um. Ele ficava atento com os filhos e chamava um por sua vez. E santificava. E orava. Quem aqui tem mais de um filho? A gente tem que conhecer as propensões de cada um. E são todos diferentes. Às vezes tem alguma coisa da estética que se assemelham, mas só ficam aí. As necessidades são diferentes. O trato é diferente. O modo como nós temos que lidar é diferente. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Terceiro. Envolve disciplina. Envolve disciplina. Trabalho. Envolve prioridade e disciplina. Olha o finalzinho do versículo que diz. Assim o fazia Jó? Continuamente. Disciplina. Não é fazer uma vez no ano e no outro ano eu agendo para fazer de novo. É continuamente. Tem que sistematizar isso. Tem que ter musculatura. Tem que ter foco. Tem que estabelecer. Olha, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu preciso fazer. Outra pessoa não pode fazer por mim. Sou eu que tenho que fazer. Somos nós que temos que fazer. Sabe por quê, irmãos? O mundo. O mundo é hostil. E o mundo não tira férias. Os valores do mundo. Ele não dá uma trégua. Ah, vou dar uma trégua agora para que ele ganhe um pouco de fôlego na educação, na criação dos seus filhos. O diabo não descansa. O diabo não descansa. O projeto do diabo é destruir a família. Destruir o casamento. É destruir os filhos. É destruir a nossa vida. Essa faz parte do caráter dele. Faz parte da gana do coração do diabo. Seu alvo, portanto, é constante. Não haveríamos nós de nos apropriar das ferramentas de Deus, dos recursos de Deus, dos instrumentos de Deus para cuidar da nossa família diante dessa conspiração do mal. Por isso, seja constante com aquilo que realmente importa. Seja constante. Pastor, o senhor fala parece que é tão fácil. Não, meus irmãos. Não é fácil. Não é fácil. Ainda ontem eu conversava com a minha esposa como que é essa dinâmica. Eu conversava com o João. A minha esposa perguntava se uma vez que o José veio para cá mais recentemente. Ela falou assim, amor, você ainda ora com o José, ele que já é um homem formado, um rapaz. Eu falei, oro. Mas tem dia que eu não tenho vontade. Tem dia que eu chego, eu saio daqui da igreja ou de algum outro compromisso. Eu chego em casa e quero me alienar. Quero me alienar. Mas aí vai chegando o momento deles dormirem. Aí eu tenho que ir lá. Eu vou e oro com eles. Nesse ponto, eu sou bem pentecostal. Eu boto a mão na cabeça, tá? Eu boto a mão na cabeça. Quer eles estejam acordados ou dormindo, eu boto as mãos na cabeça e falo, Senhor, cuida do coração desses meninos aí. Senhor, a Diana está lá em Vitória. Senhor, o Senhor sabe da propensão que eles têm para o mal. Senhor, o Senhor precisa, por Tua graça e bondade, mudar, fazer com que o coração deles esteja afeiçoado ao Senhor, à Tua verdade. Eu oro por eles. Mas tem dia que eu não estou querendo, não. Tem dia que eu estou cansado, estou exalvido. Tem dia que a minha carne pede para que eu deixe aqui e para lá. Mas não. Quando algo é importante, então nós persistimos. Quando algo é muito importante, então nós insistimos, nós damos continuidade, nós empreendemos a disciplina. Eu pergunto a você, a santidade da sua família é algo importante? É algo importante para você? Vê os seus filhos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Vê a sua esposa crescendo. Vê o seu marido crescendo. Vê a sua casa sendo a casa mais piedosa. Onde existe generosidade? Onde existe manifestação da graça? Onde o ambiente é um ambiente gostoso de se viver? É um pedacinho do céu. É importante para você? Então você precisa estabelecer uma disciplina. É preciso cuidar. Eu quero terminar. Eu quero terminar com aquele para quem Jó apontava. Eu quero terminar. Sabe por quê? Santidade é algo que se encontra ao alcance de todos nós. Talvez você ache, nossa, parece que é um negócio distante. Eu escuto, parece que é uma coisa velha do passado, obsoleta. E ao mesmo tempo eu escuto e parece que é algo distante, inatingível, inalcançável. O que fazer? Quem é que nos assiste nessa santidade? É o Cristo Jesus. É o Cristo Jesus que, maior do que Jó, ele continua chamando os seus irmãos mais novos. Individualmente. Ele conhece os seus irmãos mais novos. Ele sabe da propensão dos seus irmãos mais novos. Ele conhece o pecado dos seus irmãos mais novos. E aí o Senhor Jesus nos chama. Ele está sempre nos chamando para que a gente esteja perto. ficar longe é perigoso, vem para perto. Ele chama pelo nome, ele conhece as coisas que estão acontecendo dentro do nosso coração. E o Senhor Jesus nos chama porque Ele está e Ele quer trabalhar em nós, Ele quer nos forjar o seu próprio caráter. Mas sabe tem uma coisa ainda? Cristo Jesus que nos conectou consigo por conta da sua morte, da sua crucificação e a sua ressurreição. Nós estamos unidos a Ele nós estamos conectados ao Senhor Jesus mais do que isso Ele se entregou por nós. Jó oferecia holocausto pelos filhos e o Senhor Jesus ofereceu a si mesmo pelos pecadores pelas famílias para que elas possam avançar em santidade. E sabe uma coisa? Porque você pode alcançar e ser bem sucedido Jó intercedia pelos seus filhos Jó orava pelos seus filhos o Senhor Jesus intercede por nós Ele olha para nós vê as nossas fraquezas vê as nossas limitações vê as nossas mazelas e o que Ele faz? Ele intercede por nós para que nós não sejamos tombados no meio do caminho para que a gente tenha condição de glorificá-lo. Ah, sem o Senhor Jesus não é possível. É com o Senhor Jesus e nós já somos do Senhor Jesus. Você pode contar com Ele e você pode avançar com o Senhor Jesus. queira ficar em tempo por favor. Para você promover a santidade da sua família antes de fazer vem o ser. Você precisa parar de apresentar justificativas infundadas não dá mais você sabe que não dá você sabe que elas não se sustentam e você precisa investir na vida da sua família. Envolve trabalho envolve prioridade envolve constância mas sabe uma coisa? O Senhor Jesus é conosco.